O Filipão ficou pistola na coletiva de imprensa e teve que se render ao Cruzeiro, elogiar o esquema tático defensivo da Raposa. E claro, ainda falou que o Cruzeiro deu sorte naquele cabeceio ali, que todo mundo ficou parado e o Zé Ivaldo aproveitou a oportunidade para balançar as redes. O Filipão estava maluco nesta entrevista coletiva. E por isso, família, eu fiz um recorte para vocês das principais falas do treinador do Atlético. E eu tenho certeza que vocês vão querer ver o Filipão se rendendo ao Cruzeiro. Só que antes, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda cruzeirense, que está do outro lado da tela, nós não somos absolutamente nada. Contamos com vocês! Agora, escutem o desabafo do treinador Filipão. Não, não tem que explicar. O torcedor sai decepcionado, assim como nós saímos decepcionados. Nós não jogamos o que pretendemos jogar e o que achamos que podemos jogar. O jogo truncado, o jogo igual, foi até a hora do gol. Daí, por questões, é clássico, nós tivemos a bola do jogo no início e não conseguimos fazer o gol. Eles tiveram uma bola no escanteio, numa jogada lá que é maluca e tomamos o gol. E aí não se explica, porque é um jogo de igualdade. Não adianta, nós sabemos que temos uma boa equipe, mas devemos respeitar e sabemos que o Cruzeiro tem uma boa equipe. Eles foram aproveitar o melhor, foram melhores. Um jogo não tão bonito nem para nós, nem para eles. Mas não tenho o que explicar para o torcedor porque é que aconteceu. Aconteceu porque é um jogo de futebol e quem aproveita melhor as oportunidades faz o gol, ganha. Filipe, falam que são grandes nomes ofensivos do Atlético. O que dá para ser feito no seu estilo de jogo para que o Atlético consiga aproveitar melhor esses três? Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Nós vamos fazer o que estamos fazendo. São três jogos, não tem 20 dias de treinos. E nós sabemos que não é o início, mas a chegada que vai dizer alguma coisa. E nós temos que continuar trabalhando dentro do que estamos trabalhando. É isso que nós vamos fazer. Não vamos modificar nada ou fazer uma loucura qualquer, porque nós temos um cronograma de trabalho e estamos seguindo. Ainda hoje perdemos o Zaratio. E nós estamos... nós consigamos aquilo que pretendemos. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique, da Trivela. Na saída do campo, o Arana falou que pelo time e pelo investimento que o Atlético tem, ele tem que se apresentar mais para o jogo. Quem? O Arana. Falou que pelo time e pelo investimento que o Atlético tem, ele tem que se apresentar mais para o jogo. Foi algo que faltou do Atlético? Foi algo que o Cruzeiro fez que dificultou o Atlético? Ou foi uma junção de estudo que o Atlético não conseguiu se apresentar mais? É uma opinião dele. Eu respeito a opinião dele. Posso divergir em alguma coisa. Boa noite, Felipão. Breno Galante. De trás, o time estava recuando. A postura do time e essa saída de bola? Eu acredito e penso que a postura do time não ofereceu a saída de bola que pretendíamos. Nós trabalhamos dois, três, quatro dias da semana saídas de bola, mas não ofereceram chances o Cruzeiro para que essa saída acontecesse normalmente. Por isso, em determinadas situações, nós alongávamos a bola. E no primeiro tempo, se foi notado, foi uma sequência de bolas em que o Hulk jogou pelo lado direito, a bola jogada na diagonal e o Hulk sempre levou vantagem. Porque ficou uma marcação muito exprimida para os zagueiros e os zagueiros não tinham a condição de sair jogando. E depois, por obra do destino, perdemos o Zarate, que é um jogador que dá também o equilíbrio no meio, que sai bastante para buscar a bola, que oferece condições aos nossos zagueiros de meio campo para que se jogue essa bola mais de pé em pé. E aí perdemos um pouquinho a concatenação dessa jogada. Tivemos algumas bolas longas, sim, perdidas. Mas no primeiro tempo não foi aquilo que eu acho que aconteceu, principalmente no segundo tempo, quando essas bolas longas não foram aproveitadas. E não foram bem direcionadas. Mas, mérito do Cruzeiro sobre montar uma estratégia de marcação muito boa e nós não conseguimos sair. Elivão, boa noite. Aqui, Marcos. Você compreende que os jogadores assimilaram e entenderam que foi a derrota no primeiro clássico, no primeiro jogo na Arena contra o Cruzeiro, na temporada passada, para esse jogo de hoje? Porque a postura, em alguns momentos, parecia a mesma. Não, é a tua opinião. O que eu vou dizer contra? Se eles entenderam ou não entenderam, é a opinião que tu formulaste. Não posso fazer nada. Nós temos um estilo de jogo, jogamos. Depois que perdemos para o Cruzeiro, fomos disputar o título do brasileiro. Mas parece que isso foi obra do destino. Não foi porque jogamos. Então, a gente tem que esperar isso. Quando perde, a gente tem que esperar que quando ganha, pode ser que alguma coisa boa a gente faça. Filipão. Mas eu ainda não tenho um total parâmetro para te afirmar. Mas se afeta, afeta. E deixa a gente triste, deixa a gente triste. E, naturalmente, que não deixa só nós jogadores, mas deixa todos os torcedores do Atlético com uma tristeza muito grande. Filipão. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. E espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!